Você sabe o que é hemodiálise? Conhece alguém que faz essa terapia? Eu sou Antônio Lender, médico clínico geral e nefrologista. Você se lembra da Anastácia? Caso não recorde, você pode clicar no card que aparece aqui no vídeo agora, ou então conferir o vídeo na tela final. Pedro resolveu levar sua mãe Anastácia ao hospital. Ela tem pressão alta e diabetes há muitos anos, e há algumas semanas ela vem apresentando enjoos e falta de apetite. Além disso, Pedro percebeu que nos últimos dias ela tem dormido sentada, pois quando deita, sente falta de ar. Ele percebeu também que Anastácia tem andado meio confusa. A médica examinou e constatou que Anastácia estava inchada e com a pressão descontrolada. Ela então mediu a glicose, mas a glicose estava boa. A médica notou que a pele de Anastácia apresentava marcas de coçadura. Pedro reforçou que sua mãe coça muito o corpo. A médica resolveu pedir alguns exames de sangue. Minutos depois, a médica retorna com os resultados. Os exames estão alterados. A dosagem de creatinina, ureia, potássio e fósforo estão bem aumentados. Os rins de Anastácia não estão conseguindo manter essas toxinas em níveis equilibrados e seguros no sangue. Ela vai ter de começar hemodiálise hoje. Hemodiálise? Tenha calma. Hemodiálise não é uma sentença de morte. Hemodiálise é uma forma de TRS. Isto é, terapia renal substitutiva. Pedro, a sua mãe tem insuficiência renal crônica. A médica relatou que Anastácia possui complicações da forma crônica da doença renal, tais como anemia e aumento do hormônio paratormônio. Este hormônio elevado acarretem ossos doentes e coceira pelo corpo. Os rins de Anastácia, ao longo de anos, entraram progressivamente em falência. Apesar de Anastácia estar urinando, os rins dela não estão filtrando bem o sangue. Sendo assim, o sangue está ficando sujo de impurezas. As mais conhecidas são ureia e creatinina. E sujo de eletrólitos. Os mais conhecidos são potássio e fósforo. É por isso que pessoas que possuem rins funcionando mal apresentam dosagens alteradas dessas toxinas no sangue. E também, há acúmulo de água e sódio no corpo, acarretando em inchaço e descontrole da pressão. Há duas formas de terapia renal substitutiva, ou TRS, diálise e transplante renal. Ambos são formas de tratamento que substituem a função debilitada dos rins. Tais terapias não curam os rins, dão apenas um suporte. Isto é, servem de muletas aos rins doentes. Existem dois tipos de diálise. A hemodiálise e a diálise peritonial. Resumidamente, a hemodiálise é a terapia que é realizada num hospital ou numa clínica. Três vezes por semana. Enquanto a diálise peritonial é a terapia que é realizada na própria casa. Todos os dias. A médica falou. Pedro, em se tratando da urgência do quadro clínico da sua mãe, vamos ter de iniciar a hemodiálise hoje. Mas eu gostaria que você me procurasse um outro dia para conversarmos com mais detalhes sobre as outras opções de terapia renal substitutiva. Anastácia então passou por um pequeno procedimento cirúrgico para implante de um cateter de dois lumens. O cateter de dois lumens pode ser implantado em uma veia profunda do pescoço ou então em uma veia profunda da região da virilha. Através desse cateter, o sangue é retirado, através de um dos lumens, por uma máquina e viaja ao longo de um circuito de modo a atravessar um filtro, também conhecido como capilar ou dialisador. Este filtro torna o sangue equilibrado no conteúdo de impurezas e de água. Então, o sangue limpo é devolvido pela máquina através do outro lúmen do cateter. Cada sessão de hemodiálise dura em média 4 horas e acontece 3 vezes por semana. Curta o vídeo e se você não é inscrito, clique no botão vermelho inscrever-se e se puder, compartilhe o vídeo com quem precisa saber disso. E nos próximos vídeos você vai saber com mais detalhes sobre as opções de terapia renal substitutiva. Que você tenha um ótimo dia! E nos próximos vídeos você vai saber com mais detalhes sobre as opções de terapia renal substitutivas.